Eu mais tenho um salvo aqui Todas as nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, eu tô gemendo O que eu faço contigo Eu tô chamando de gostoso, de sapado, seu bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Eu tô chamando de safado, do que eu faço contigo Bota aí o teu gemido Do que eu passo contigo Deu chamando de sapado, seu bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de safado, de gostoso Ai, ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Aí eu vou rodar comigo